O que nós quisemos foi um tributo e de reconhecer o João Paulo Coutrinho que tinha um dinamismo próprio. É acudir à verdade sem transigência. Eu gosto de sofrer, é uma coisa que eu adoro. O médico quer publicar um livro porque sabe a importância dele para colocar o seu trabalho. Os estrangeiros tiveram suas obras traduzidas em Portugal, mas impedidas de serem livres. Estes 11 dias, óbvio, será um livro aberto na promoção da cultura sob a chancela de conhecimento enquanto cidade criativa da literatura da Unesco. As palavras são como as letras que andam no mundo. As palavras são como as letras que andam no mundo. Obrigado.